Yuri, a curiosidade é minha, agora quantos quilômetros você está fazendo por dia na feira? Ah, eu vou trazer um reloginho aqui para calcular quantos passos, quantos quilômetros. Mas bastante, no mínimo seis horas, sem parar. Tem que comprar um sapato lá dos brasileiros, lá de Donguan, né? É um bem bom, né? Para conseguir sentir conforto ao longo desse tempo.